MÚSICA 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 Mas curta o motor, p****, do centro furado! MÚSICA MÚSICA Segura, segura, pegou! Tem rão dele! Tem ninguém filho! MÚSICA 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 McLaren É a primeira McLaren que temos aqui No Acelerados Uma Baby McLaren, a gente não sabe da onde é o Baby Mas é uma 570S Com 570 cavalos Olha o que O que a gente Eu me sinto lisonjeado Começamos muito tempo atrás E a gente sempre procura Uns carrões assim Você sabe que eu gosto de guiar todos, né? Às vezes eu chego aqui e não sei nem da onde vem Mas Esta É assim, quando eu olhei eu falei assim Gente É verdade É verdade Corbito Quando a gente começou Acelerados Lá em 2014 McLaren Ainda era muito mais o sinônimo de carro de corrida Do que de carro de rua Continua ainda sendo muito associado à Fórmula 1 Agora Esse símbolo aqui Em carro de rua Já fez muita história P1 McLaren Senna Hoje sem dúvida É um dos carros de rua mais desejados Pelo público do Acelerados E está aqui hoje graças aos nossos amigos da Paito Motors Muito obrigado pela confiança Eles que nos cederam o Fordão GT também, lembra? Lembro, o Fordão GT O carro que mudava de direção mais rápido do mundo Era aquele negócio mais Sim Eu acho que eles são especializados lá na Paito, Rubito Em carro baixo Porque olha o teto desse aqui Você lembra como era o Ford GT? Pois é E olha, eu tive duas chances de ter um envolvimento com a McLaren Para quem gosta McLaren em 95 Queria contratar Mas era aquele contrato que eu sempre deixei assim O Ron Dennis era meio Queria deixar como terceiro piloto Como opção Eu não quis E depois que eu assinei com a Williams Me ofereceram novamente Essa foi dolorida né Para guiar ao lado do Hamilton Mas com o contrato assinado Eu quis manter os princípios E eu acho que eu fiz a coisa certa Então é isso aí Essa McLaren que sempre foi uma Sempre nos trouxe essa Eu lembro de McLaren Eu lembro de Senna Eu lembro de bandeira brasileira E esse verdão vai dar o que falar hoje Tá bonito então Senta aqui no passageiro Eu quero representar vocês aqui Nessa tocada Já descobriu onde é que abre? Ah Eu descobri agora há pouquinho É um botãozinho Que show Então já deixa o seu like aí Para a McLaren Mais uma vez Nosso agradecimento Aos amigos da Paito Motors Depois dá uma olhada no canal deles Que tem muito conteúdo legal Para você que ama super esportivos Um vídeo com todos esses detalhes mínimos Desse McLaren que merece O Hector e o Bola fizeram Vai entrar aí no ar nos próximos dias Para você conferir tudo Até a chave Todos os detalhes, Rubito Agora é um carro de corrida, né? Launcher vai voar? Vai, vai dar aquela Já tinha acelerado o McLaren de voa, Rubito? Não Não? Não Olha Cacilda, velho Biturbo Biturbo esse V8 então Olha aqui Olha o que enche Nossa, para 570 cavalos A entrega é bruta, hein? Não parece que tem mais? Só escuta o motor 200 por ano Rapaz, o que acelera essa bichinha? Olha Olha Nossa, Baby McLaren não tem nada Precisa soltar A eletrônica está muito Ela está muito presa Não te parece que esse Que as turinas enchem Está um pouquinho presa A gente vai soltar essa eletrônica dela Olha, está vendo? Não acelera, olha É melhor a gente já fazer isso Para pegar a mão dela Porque é a hora que soltava É bem bruta Então só para você entender A gente pegou o carro Agora, né? Então, primeiro O ar condicionado não está ligado A gente já está passando um calor danado, né? Quando você pega um carro zerado assim Tem que descobrir certas situações Daquilo tudo que é Onde que liga Onde que desliga O que que é O que que não é Isso aqui é Para segurar Não, no painel Vamos descobrir tudo Elião, você mexe aí? Olha, a gente botou agora os dois no track Ah, tá Tá? Tá Quer dar uma volta no track? Ah, eu quero Deixa eu ver se eu consigo desligar essa Não, vai Vai no track Os dois no track Porque tem... Teoricamente, olha Vamos ver se ele está com algum modo Que a gente achou que fosse por uma questão de temperatura Olha Ele não está deixando desligar o controle de estabilidade Tá Mas ele está já nos modos track de powertrain e de handling Então tá Então bota o GC aí Vamos... GC O Bito, ele aqui que é o... O launch é só para dar o pulo aqui? Isso Não, mas tá bom Ele já está no track nativo Agora já ligou tudo, é? É, se você segurar os dois, o ESC off e o manual, desliga tudo Tá bom Então vamos ver se... Senta aí GC, para a gente dar um rolando É cheio das nove horas Não, mas tá bom Era só porque estava tudo ligado Ah, tá Ah, não Então como é que ele está? Está no track agora? Tá Está tudo no track Então vamos dar mais uma volta aqui Agora sim Você veio patinando em segunda Como é que é? Só escuta o motor Só... Pimba Oh, meu senhor A suspensão já está até mais dura, não tá? Tá Vamos, Manclerim! 570 cavalos, velho! Que que é? Isso Nossa Segura Segura Segura, filho Vem com um deles Vem em mim, filho Vamos Fim 570 cavalos Vamos Caraca, velho Até caiu essa câmera aqui, ó Segura Não sei se você estava me vendo que você caiu, hein? Deu tanta aceleração Gostei, gostei Você vai gostar Você vai gostar do áudio Soltou o hook? Não Eu fiz a curva 1 ali toda de lado Eu falei Vem em mim, Ron Dennis Agora não é mais um Ron Zach Brown Zach Brown Mas é que é da minha época Daí eu fiquei tão Excited Porque eu falei Vem em mim, Ron Dennis Fala assim, ó Zach Brown Se sobrar uma senta aí, ó Chama aí Se fosse laranja eu já fazia uma Que barata Mas olha, muito divertida, tá? É um carro Um carro de corrida Um carro soltinho Então Quando a gente tá aqui A gente Entra numa 2 daquela E você vê que o carro tá Na mão E conseguimos desligar toda A parafernália eletrônica Na última curva Ele quis cortar um pouquinho Na hora que pegou na grama E a leitura quando voltou pro asfalto É que ainda tava na grama Então demorou um pouco pra limpar Mas mesmo assim Passa na linha de chegada Acima de 190 Que bonito Virou 58.8 Inclusive até a parcial E até a entrada reta A gente estimava 58 baixo Deve ter ficado ali Uns deciminhos, né? Fica uns deciminhos ali Pela graminha Cortou mesmo, sabe? É... Ele falou É sempre assim Eu sempre uso esse termo Do carro Carro super inteligente Querendo ver Opa, esse cara tá muito doido Guiando aqui Deixa eu segurar um pouco Então A hora que eu fui na grama Que eu vi que ele deu a traseirada A hora que caiu no asfalto Ele ainda tava lendo Como se tivesse grama Até pneu sujo Pode ser realmente muito inteligente E a gente sempre fala, né? Você baixar um segundo Quando vira um i10 É uma coisa Você baixar um segundo Abaixo de um minuto É muita coisa, né? Então um carro de 58 segundos Mais que treinando E passando pneu e tudo Vem pra 57 Tranquilo, não vem? Vem, com certeza Muito legal Isso aqui a gente pega, né? Como você viu no vídeo A gente pega Vai descobrindo Vai apertando os botões Quem traz o carro Sempre tem uma teoria E a prática Principalmente melhor Então a gente Vai conhecendo E a volta rápida Às vezes eu saio Pra dar uma voltinha de aquecimento Só pra saber Quanto ágil é o carro Às vezes vai É no pelo mesmo Como a gente fala Então, alegria Que legal Muito legal Olha, de Baby McLaren Não tem nada Porque o que sobe O giro desse V8 Que o Ronca é maravilhoso Vocês não tem noção Então a gente vai soltar Um vídeo mais detalhado Em breve E também lá no canal Da Paito Motors Você pode ver mais conteúdo Desse McLaren E de todos os outros Muito obrigado ao pessoal Da Paito E se você tem o McLaren E quer colocar aqui na pista Manda aí uma mensagem pra gente Valeu galera Até a próxima Vamos McLaren Que 130 cavalos Que que é isso Nossa Segura 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 Afinal Vem ronde eles Vem em mim filho Vamos Vem 570 cavalinhos Vamos Vem Cara é muito Ele que roda Pra todo lado Vem Segura Rúbito Vamo 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 Obrigado.